Na era virtual, um profissional vem sendo cada vez mais requisitado, é o gerenciador de mídias, tem aqueles que trabalham fixo nas empresas e há também as empresas terceirizadas que atendem clientes, pessoas físicas, jurídicas, todos interessados em consolidar uma boa imagem em ambiente virtual. A reportagem que vamos ver agora prova que essa nova função já é uma realidade em Campo Grande. Estar no mundo virtual hoje é uma questão de necessidade para quem quer buscar aprimorar seu negócio, permanecer perto do cliente, do seu público consumidor, também conectado à internet. Há três anos, esta empresa de mídia social em Campo Grande faz este tipo de serviço. Pelas redes sociais, literalmente, cuida da vida dos clientes. A gente tem empresas, por exemplo, desde locais, regionais ou nacionais, que tem quase sempre a mesma necessidade, comunicar melhor com o consumidor, entender melhor e como que eles podem interagir com eles, que resultam em um bom relacionamento, uma boa imagem e até vendas. Através das mídias, eles monitoram o perfil, fazem postagens, tiram dúvidas, agendam compromissos e até vídeos agora começaram a produzir para garantir a boa imagem. A mídia hoje não consegue ficar só no veículo de massa, ela precisa se aprofundar um pouquinho mais e a internet é o melhor caminho para isso. E o mundo virtual não tem limites. A internet é uma ferramenta fundamental que veio para ficar. Agora nós estamos em um ambiente que faz parte do núcleo de meios digitais de uma cooperativa de crédito e que há mais de dois anos faz este contato direto com os seus associados através da internet. E por meio de uma videoconferência, nós vamos conversar agora com o Daniel, que está lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Daniel, explica para a gente por que uma cooperativa que já tem os seus clientes fidelizados resolveu estar inserida também dentro de um ambiente virtual. A tecnologia nos proporcionou que a gente pudesse desdobrar então essas ações, enfim, que a gente como buscou os associados nos meios digitais. Pela internet tudo facilita, até na hora de tirar aquelas dúvidas. Na maioria das vezes, essa pessoa, se precisa de alguma informação, tem dúvidas sobre algum produto ou serviço, até nas questões de atendimento, na melhoria de atendimento, essa pessoa nos questiona. E automaticamente, cada questionamento desse não fica sem resposta. Nós direcionamos para os canais oficiais, onde nós temos registro, então ouvidoria 0800, contato direto nas unidades de atendimento, e-mails para esses sócios que entram em contato com nossas redes sociais para sanar qualquer problema ou qualquer dúvida que essa pessoa possa ter. E uma curiosidade, no Brasil, 38 milhões de pessoas têm perfis no Facebook, a maior rede social do mundo. A demanda por serviços de comunicação tem crescido em níveis galopantes. Os últimos dados do IBGE apontam que aqui em Mato Grosso do Sul, eram 1.036 empresas da área de comunicação no ano de 2009. Juntas, elas empregavam mais de 6.900 pessoas. Um crescimento de 50% em relação ao ano anterior de 2008.